Eita pegou fogo ali moço Fala meu povo, salve ou como vocês estão? Estamos começando mais um reagindo e o que? Numa sala nova, diferente ou é um ângulo novo? Na verdade gente, estamos em um ambiente novo Deixa eu ver se eu consigo dar um spoiler aqui pra vocês sem estragar o rolê Ah, não consigo Desse lado eu consigo? Desse lado tem um espelho E depois eu vou fazer um atu pra mostrar pra vocês Mas agora a gente vai fazer o que? Fazer o que Lucas? Vai fazer o que? Calma, respira Vou começar o reagindo, posso? Só fica enrolando, cara O homem, eu sou fã demais Esse moleque tá tocando demais, pô Dá raiva, não tem esses meninos que você fala assim Nossa, dá raiva o tanto que esse menino toca, pô É doido, o Falcão O Falcão depois que ele começou a tomar o Whey, mano Whey Protein, acabou, acabou o homem Agora é, véi Só a NASA, só a NASA segura o homem Então vamos lá, gente Reagindo aqui ao Falcão tocando com a Midian Lima, tá? E ele tá tocando com a galera da Pesada aí Eu vi ele tocando com o Delacruz Felipe Red Galera aí da Assembleia de Deus Dá o primeiro lugar! Dá o primeiro lugar! Ó, é forte, hein? Eu gosto desse moleque demais, mano Meteu tatuagem, barba Essa barba aí É de canetinha, hein, varão Fala real Minoxidil aí não deu tempo não Ó, ó essa... Não, é doido, véi Nossa, gente, não tô nem falando nada, porque... E eu caindo ao seu lado E termina com a direita Mas você não vai ser atingido Você vai ter sono pra dormir Oxi Do nada Do nada aconteceu Oxi Não, só os melhores movimentos é vazio Toma aí o rolo de seis Respeita Cara Uma coisa que eu acho muito massa Na Midian Ela respeita muito o trabalho dos músicos Como assim, Lucas? Respeita muito A outra galera não respeita Não, ela respeita também Mas, ó O Falcão, pô Tocou com a Anitta Tocou com a galera Que não é da igreja Mas quando você consegue colocar Essa distinção entre trabalho Ministério Igreja, etc Você consegue respeitar Porque muitos cantores Iam fazer Que? Tocou com a Anitta Não vai tocar comigo nunca mais Tocou com a Ed Bota Não vai tocar comigo nunca mais Então a Midian Ela tem essa parada aqui Ó, pô A guitarra dela toca com a Ludmilla Toca demais Toca demais Então assim É uma galera que é legal Porque, mano Cantou quando ele faz isso Principalmente com o cara Que é da igreja E tá tocando fora Ao invés dele ajudar o cara A tá mais próximo da igreja Ele acaba afastando Porque aí Não, não vai tocar comigo E aí o cara faz o que? Continua tocando na galera E a probabilidade De ele ficar só tocando fora Só tocando fora E não ter nem tempo Pra ir na igreja Ou pra, enfim Ser ministrado É muito grande Então assim A Midian, mano É muito massa Essa parada Eu não sei se vocês entenderam Eu sei que vai ter gente Que vai me julgar Só que eu já vou responder Pra vocês aqui Quem não gostou desse comentário Que morda as costas Ei Caralho, velho Eita Pegou fogo ali, moço Tocando limpo demais, pô Ah não, velho Pô, velho Tá botando só uns pedacinhos, macho E o que determina Quem? Normalmente só restou raiz Mas Deus diz Tem vida aí E o que? Que eu vou ter sido ir E essa é a minha vida Vai! A eternidade Cara, eu não conheço Muitas músicas da Midian Ahn Só tava vendo Se eu tava gravando E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água Vida o presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Um desprestunho Que você irá voltar Dizendo o que? Não tem uma árvore Não tem uma árvore Mas ao É que a água Vida o meu Minha vida É que eu vou ter Eita Já mandei Olha outra música Ahn Ahn Vida o meu Vida o meu Vida o meu Vida o meu Eita É que o que? Toma ali ó, poucas tamo sorrindo aí aí é o baile né varão pra guerria e se meteu um limão como é, ó liga nessa hora pé de pé de pé ó, até cantando já era se os músicos cantam é porque foi bom liga nessa hora vem, vem, vem pra Jesus amor liga, 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 liga liga nessa hora vem, vem, vem pra Jesus amor oh, vem cá vem, vem vem, vem vem, vem o Senhor já preparou vem, vem vem, vem 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 cá, vem cá vem é isso ua, doido Ah não, pô Ah não, 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 varão Não quer quebrar nós, pô Por causa que aí o povo faz o quê? Pega esse vídeo e fala Vamos tocar aí, ó Esse arranjo aí que eles tocaram nesse show Aí manda isso aqui Como que nós vamos tirar? Tem que comprar o curso online, pô Do homem Que agora minha vez Tem sua luz Foi na luz Foi na cruz Olha o dia Eu ligo Sim Em Jesus Pela fé Bravo demais, pô Obrigada pelo saque de vídeo da cruz Vamos ver um pouquinho mais pra frente Tentei passar pra frente aqui Mas varão, o varão Não, pô Respira um pouco, varão Varão, esses corte aí assim, ó Pelo amor de Deus Parou, hein? É isso, gente Você que gostou desse vídeo Deixe seu gostei Um beijo Um abraço Pro Falcão Sou fã demais Que Deus abençoe sua vida, mano É nóis Em breve Espero que vocês estejam aqui em Brasília Vim aqui do estúdio Fazer um esquema pesado E é isso, gente Deus abençoe vocês É... Não tem muito o que fazer, não Só isso mesmo, né? Tchau 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 Tchau